Senhoras e senhores, está começando mais um, pode não estar não, o que foi? Não está começando ainda? Olha como a gente está. É, eu estou no modo expediente. Não, é fora do expediente. Calma, olha, para começar tem que começar direito, tem que saber como começar. Tem que se organizar e se preparar. Exatamente, isso é com tudo, inclusive com investimento. Exatamente, é por isso que nós temos aqui no 2 em 1 a parceria da Dynasty Global Investment, que é uma empresa que vai ajudar você a conhecer o mercado financeiro com a segurança do real estate, que é o mercado imobiliário. E quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando do mercado de criptomoedas, que é o futuro. Então não há nada melhor do que você investir no futuro para cuidar do seu futuro. Exatamente, mas com a segurança do real estate, como eu falei, que dá segurança não somente para a criptomoeda deles, mas também para a pessoa que não conhece e sabe que desde seus avós o mercado imobiliário é um mercado seguro. Quem investe em terra não erra. Olha aí. Quem investe com a Dynasty não erra também. E é por isso que está linkado aqui na descrição deste episódio, tanto no podcast quanto no vídeo aqui no YouTube, é o link para você conhecer todas as coisas da Dynasty, as redes sociais deles, o podcast da Dynasty e várias outras coisas para você ficar por dentro deste mercado e agora sim vamos receber o nosso convidado. Claro, está vendo? Quando a gente se planeja, vai dar tudo certo. Exato, perfeito. Então vamos para o nosso convidado de hoje, aquele brinde tradicional. O brinde para a gente fazer o brinde com o convidado, né? Exato. Então beleza, agora sim a gente pode se arrumar. Agora sim, vou me arrumar, vou botar um paletão. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1, este podcast que pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast, mas também pode ser visto no YouTube. E quem vê no YouTube vê como eu estou bonito com o meu terno. É verdade, Brarrezo. Além de bonito, você está elegante, sincero. Eu estou entendendo, elegante, bonito e sincero. De qual música é esse mesmo, né? Eu não faço ideia. Gente elegante e sincera. É do Lula Santana. Exatamente. Gente fina e elegante e sincera. Você está uma pessoa fina, elegante e sincera. Muito obrigado. E essa pessoa, gente fina e elegante e sincera que fala aqui com vocês é a Lucas Salles. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, da apresentação ser incrível. Mas eu queria falar que eu acho que a gente deveria fazer mais ritmada essa apresentação. Mais ritmada? Mais ritmado. Gostei. Porque o nosso convidado de hoje... É um convidado ritmado. Ele veio para arregaçar. Tá, eu quero ver tu apresentar ele só rimando. Rimando só? Quero ver. Então eu vou falando, então improvisando, vou rimando, vou contando, vou falando também para prestar atenção. Por favor, já dê o like, já bota aí na mão. Pega aí e vai falando porque eu estou aqui improvisando. Porque o nosso convidado, eu vou dizer qual é. O cara é muito foda, é filho de uma mulher. É guerreiro, é batalhador. O cara percorreu cada caminho sentindo a própria dor e não seguiu sem fé. O cara chegou onde está, meu amigo, meu seu mané. Hoje o nosso convidado é um rapper, é um trapper, é um cara que veio para foder. Esse cara está aqui na tua frente, pode crer. É o Fê. Porra! Fê Ribeiro, que está falando que fica fazendo música o dia inteiro. Espetacular, cara. Eu achei que tu não ia conseguir, tu foi muito bem. Porra, é que é improvisador. E toda pergunta que eu fizer vai ser na base do rimador. Não espere mesmo de mim, porque eu jamais consegui. Podcast rimado. Podcast rimado. Porra, está pensando o quê? Está achando o quê? É coisa de bolado? E aí, cara? Vamos chamar os beatmakers aqui, então. A gente vai fazer uma sessão ao vivo. Não, agora falando sério, sem brincadeira, sem mais delongas, para todo mundo da família inteira, Fê Ribeiro, na área. Nossa satisfação. Porra, obrigado a você. Obrigado aí. Obrigado, Fê. Um brinde em geral juntos agora. Em primeiro lugar, eu gostaria de te falar, foi difícil fazer você deixar ali pensando que você estava ali para esperar, mas graças a Deus você já está com a gente. Isso é uma rima, eu nem entendi nada. A paciência é a melhor virtude, né? Obrigado. E esse cara aqui está sem presente. Exato. Fê, muito obrigado por estar aqui com a gente. Diz aí, a rima te escolheu ou a rima é um presente? Cara, na verdade, eu acho que, tipo, mais do que a rima, a música em si, assim, é uma parada que sempre me acompanhou desde moleque. Tipo, eu comecei, por causa do meu pai, tocar violão na minha casa, assim, então eu sempre tive a música muito presente. Rock and Roll, ele tinha coleção de CDs, DVDs. DVDs, e aquilo foi uma parada natural, entendeu? E aí, na escola, eu comecei a cantar violão ali, tipo, não tinha um estilo. Com que idade, mais ou menos? Ah, acho que com uns 12, 13 anos já rolava. E te pergunto assim, na maior paz, mas o que é que um trapper faz? Cara, um trapper faz muita merda, né? Começou muito bem. Começou muito bem. Faz muita merda, acho que isso é o primeiro. Cara, eu queria saber dessa origem, assim, eu parado que eu sempre gosto de ouvir, não só com músico, mas com qualquer artista, assim, foi quando começou, tu falou que teu pai gostava de rock, né? Tinha os CDs em casa e tal, e tu começou a tocar violão com 12 anos. O que é muito cedo, inclusive. É muito cedo, é muito cedo. Mas dos 12 anos, quando tu começou a tocar na escola, até tu subir num palco a primeira vez, assim, foi quanto tempo? Eu acho que, na verdade, a escola que me deu o palco a primeira vez. Olha, que legal. Tu teve uma vez que teve show de talentos, tá ligado? Que demais. E aí ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai, então acho que muito cedo eu tive esse lance de dar as caras, tá ligado? Que demais isso, Fê. E você sentiu, a gente brinca que é o bichinho da música, da arte, que vai lá e pica, a gente acaba viciando. Você sentiu isso na primeira vez que você subiu? É, eu acho que antes, assim, na verdade, tipo, porque eu já tocava, eu via meu pai tocando, tipo, em fim de semana, ele ia pros rolês dele com os amigos dele, e aí eu já via, meu pai ficava doidão nas festas, bebia, tocava, e toda mulherada, os amigos em volta. Você queria ser seu pai? É, não queria ser meu pai, na real, porque quando a gente tem aquela idade, a gente fala que bosta, a gente quer ir embora, tipo, eu não curtia aquela parada. Tá ligado? Aí saía meu pai doidão, saindo e, pô, se liga que agora eu vou te mostrar o piloto. Tá ligado? Aí hoje eu, com 28 anos, tipo, eu faço igual, véi. Caraca. Mas 27, na real, pulei uma idade, eu fiz 27. Mas isso eu resumo jovem, né, querer ser o contrário dos pais, e depois, quando ficar adulto, ser exatamente o que os pais eram. Hoje eu sou chato que nem meu pai. Entendeu? Eu reclamei a vida inteira do quão ele era chato, hoje eu sou chato que nem ele. Igual, né? Igual, cara, é muito louco isso. Tem uma música que fala disso também, somos todos tão iguais, somos como os nossos pais. É isso aí. Caralho. Caraca Reis, brabo. Caralho, que foda. E me lembrou também a Elis Regina, com a música do Belchior, como nossos pais. Que a gente fala, a gente critica tanto, e hoje a gente vive como nossos pais. É isso aí, esses dias, tipo, que às vezes a gente fala, ah, meu, por que você faz isso, por que você é assim, a gente reclama tanto, e aí, sei lá, quando a gente vai tendo uma maturidade pra reconhecer e se olhar no espelho, a gente fala, caraca, eu tô agindo igual a ele, tô fazendo igual a ela. E aí se desprender, né, dessas crenças limitantes pra evoluir. Mas você já escolheu um caminho diferente, um caminho audacioso, que é de ser trapper. Trapper e rapper, porque são duas coisas completamente... Começou com o rap, né? É, começou com o rapper. É, na verdade, assim, eu não me considero, tipo, mano, um trapper ou um rapper. A gente pode te considerar, fica tranquilo. A gente pode falar que você é bom pra caralho no que faz, que você é um dos melhores. Então a gente vai... Eu gosto dessa modéstia que é muito boa, eu fico assim, ah, não vou falar isso, então deixa que a gente fala. Deixa que eu falo aqui. Fê Ribeiro é um dos maiores trappers do Brasil, um dos maiores rappers, então tá tranquilo, a gente fala isso. Tá louco, tá louco. De coração. Mas esse caminho que você acabou seguindo é totalmente contrário do que o teu pai seguia, mas ao mesmo tempo tá dentro da esfera do mundo artístico, que é curtir música e querer viver fazendo música. E por que o rapper, por que o trapper tem a ver com, talvez, o bairro onde você nasceu? Por exemplo, às vezes, na época, no ano que você nasceu, também interfere muito. Quem nascia nos anos 65, aos 15 anos de idade, queria ter uma banda de rock, cara. Todo mundo quis ter uma banda de rock, boy band, sabe? Todo mundo quis ser um Paulo Ricardo da vida, um Clemente da vida, todo mundo quis ser assim. Não tem essa. Fases, né? Fases da tua vida. Hoje, com muita influência, graças a Deus, por exemplo, a gente cresceu basicamente nos anos 90, 2000. A gente bebeu da fonte do Charlie Brown. É. Os três aqui, pro momento, Brian, eu acho que você pode discordar, mas... Eu sou um pouco mais velho, mas eu ouvi. Não, mas pro momento, a gente quis ser o Charlie Brown. Claro. Eu queria andar de skate, eu andava de kicks, que era o tênis de skatista na época. A minha cidade não tinha uma rua asfaltada. Se eu quisesse andar de skate, jamais conseguiria. Mas eu tinha tênis de skatista, então pra mim eu era skatista. Tem a ver com tudo. A sociedade faz o indivíduo, né? Lógico. Então, tem a ver. De onde é que você veio, Fê, pra você querer ser um rapper e um trapper? Então, eu também já tive muito esse lance das fases, assim, do rock and roll, muito do MPB, assim... Caralho, que legal. Tá ligado? Eu sempre gostei de tudo. Sempre fui muito eclético. Só que o rap, na verdade, surgiu na minha vida. E por que eu falei o seguinte? Ah, mano, eu gosto disso, quero fazer isso nesse estilo. Eu acho que foi mais pela cultura, assim, pelo que aquilo representava e como eu me identificava, como eu me expressava, tá ligado? Os lugares que eu ia. Eu sempre gostei muito da língua americana, do inglês. Que legal. E eu me identifico muito com a escrita e com a cultura que lá, que isso vinha. Só que era uma realidade diferente da que eu vivia, tá ligado? Eu não sou um cara que não foi criado em comunidade, não cresci em favela. Tive muitas oportunidades, mas que por escolha e por algumas escolhas também, eu desde cedo vi esse outro lado, tá ligado? E, cara, eu me sinto uma pessoa, tipo assim, mano, eu me criei na rua, tá ligado? Você, você é o Eminem brasileiro. Tá maluco? E aí eu deixo pro Spinardi, recordista. É boa. Aí eu deixo pros caras. Mas é porque isso é muito legal de você ter reconhecido isso, isso é muito foda, de coração. O cantor, a pessoa que é privilegiada, reconheceu o privilégio, pra mim já começa a julgar certo. Mas eu acho que isso não inferioriza as pessoas, isso tudo tá, a maldade tá na cabeça das pessoas, tá ligado? Total, total, total. Você enxerga as pessoas como você que é, tá ligado? Tipo, como você pré-visualiza. E eu sempre fui muito tirado, desde o começo, desde que eu lancei minha primeira música, tipo, Mina Firmeza, que foi, mano, o meu primeiro boom, assim. Foi o primeiro boom. Foi o primeiro, eu lancei sem pretensão nenhuma. De visualização no YouTube, de tudo, né? Mano, de tudo, assim. Eu era um cara que eu cantava na internet, fazia cover na internet, vídeos no Facebook, essas paradas. Enfim, aparecia naquele Mix TV, tá ligado? E a boa, começou, isso pra mim era uma conquista, imagina você ligar a televisão. Me TV, que era uma puta... Todo mundo assistia, tá ligado? Uma vitrine de novos clipes, especialmente. Você vê seu vídeo, seu clipe, você tocando no seu quarto. Então, tipo, tinha esse lance. A música, pra mim, era isso, tá entendendo? E tudo bem você reconhecer esses teus privilégios, porque eu tenho certeza que o... Eu vou falar do Emicida, que é o que eu conheço um pouco, não como pessoa, mas conheço a música. Ele tem quase certeza absoluta que ele gostaria de não ter passado por tanto sufoco e ter perdido algumas letras, sabe? Às vezes a gente acha que é... Ter perdido algumas letras é uma puta frase, porque a música dele conta a realidade. Eu acho que ele trocaria, falaram, eu gostaria de sofrer um pouquinho menos nisso. Que não seria só ele que deixaria de sofrer outras pessoas também da comunidade, da onde ele nasceu, os amigos dele. Todos ali deixariam de sofrer um pouco e a gente, de certa forma, perderia um pouco do presente que a gente tem hoje, que veio através dele e de tantos outros cantores, que sim, aí sim passaram pelo racismo, pela falta, pela negligência. Muitos ali foram esquecidos, são deixados de lado, deram mais valor para a nota de dois do que o governo impôs. Que é a frase do Emicida que eu amo, essa frase é do caralho, cara. Dei mais valor para a nota de dois do que o governo impôs. É muito louco. E quando a gente tem um artista completo que reconhece o privilégio, é como eu vejo você, Fê, de coração, o momento de eu tô aqui representando um estilo musical, mas esse estilo musical talvez não seja representado por mim, mas sim por outras pessoas também. Eu nunca pensei muito nisso, assim, tipo, eu sempre quis representar a minha pessoa, passar a minha verdade, tá ligado? E como eu tava falando, o rap foi uma maneira de que eu me encontrei pra me expressar, pra eu poder ser quem eu sou, tá ligado? Pra eu poder construir a minha personalidade ao longo desses anos, tá ligado? E com essa música, com a Minha Firmeza, eu fui conhecendo muitas pessoas e o que a gente tava falando era justamente isso. Tipo, mano, você acha que eu não escuto diariamente alguém falando, ah, você é playboy, ah, você é branco? Entendeu? Inclusive da própria cena, de pessoas da cena que pregam que o rap é união, que isso é... Então assim, tipo, pra mim, o rap em si é uma benção, mano. Parada é um negócio, é uma energia muito foda. Só que as pessoas que tão nesse movimento, nessa indústria, tá ligado? É um show de ego, é um show de egoísmo, de mentira, tá entendendo? Então, tipo assim, porra, mano, se o bagulho não é união, por que vocês tão dividindo porque o cara é branco, ou porque o cara não é da favela, ou tipo, você tá entendendo? Cada um representa a sua verdade, aquilo que cresceu, que viu, que... Não, é uma exclusividade, né? Tá ligado? Nem deveria ser. Assim como a gente também errou lá atrás, onde cantores não podiam... Cantores negros não podiam se apresentar, não podiam cantar tal gênero... Os caras fazem igual. A gente tá aqui, tendo esse mesmo erro. Acho que... Uma hipocrisia ridícula. Acho que a hipocrisia realmente tem que acabar, cara. Acho que a liberdade... É claro que tem a questão de... Eu esqueci, é repatrição histórica? Alguma coisa assim, né? Rê... Ah, alguma coisa com rê também. Não vou lembrar agora, mas... É tipo, é um pagamento pelo que a gente... Uma dívida histórica. É, uma dívida histórica. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Foram os atepassados. Não somos nós. A gente tem que sempre pensar na... Agregar e não segregar. Sim, sim. Agregar acho que é o caminho. É aquela história. É foda a gente falar isso porque nenhum de nós aqui é negro, né? Muito obrigado, é verdade. A gente não sabe o que é ser negro. É delicado de falar sobre isso, mas... Mesmo pra gente, que não tem nada a ver com os nossos antepassados, a gente não sabe o que é ser negro, com certeza. Mas o Lucas falou de Emicida, tu já abriu um show do Emicida, né? Já. Nossa, é verdade. Eu ia perguntar isso. Como que foi pra ti como uma realização pessoal e como que foi a recepção da galera? Então, assim, eu acho que o Emicida tem uma história de vida muito da hora, assim. Ele tem um respeito, conquistou um respeito muito grande no rap. E eu comecei, conheci o Emicida quando ele batalhava, quando eu vi os vídeos dele do YouTube, tipo... Ele apresentou um programa na MTV. Muito inteligente. E o cara teve, tipo, porra, a bênção, né? A sorte de entrar pro mainstream e ser um cara que levou essa voz de muitos brasileiros pra outro patamar, tá ligado? E eu acho que a história de vida dele é muito maneira. E muitas pessoas se identificaram. Ele abriu o lance de ele ter sofrido bullying e tudo mais. Enfim, eu acho que a história dele é muito da hora, tá ligado? E não é um artista que eu escuto muito as músicas dele, tá ligado? Mas quando eu fui, eu recebi esse convite pra abrir o show dele, tipo, foi uma parada maneira mais pela pessoa que ele é, tá ligado? E esse convite veio da onde? Veio de quem? Se eu não me esquecer, esse show foi ali na Avenui, que era uma balada de um amigo meu, salve Caio, e era uma balada que eu frequentava, que eu gostava de ir, que, tipo, ele levava esses artistas maiores e na festa dele, tá ligado? Então era um rolê sempre muito da hora. Que legal. E ele já tinha me botado pra cantar algumas vezes. E ele gostou, tá ligado? E foi maneiro. Levei uma galera, showzão da hora. Ele falou assim, ó, Fê, vai ter show do Emicida. O que você acha de abrir a parada? Fê, nossa, é louco. E aí dividiram o camarim com o Emicida e tal. Que legal. Puta cara tranquilo, na dele, entendeu? Nada de muito extravagante, tá ligado? Um cara respeitoso ali, chegou assim. Não conheço, não tive a oportunidade de ficar também trocando muita ideia ali, tchetando o cara, até porque eu sou muito na minha também. Mas foi maneiro, velho. Foi uma experiência da hora. E bom, já que você tá seguindo teu caminho e fazendo sucesso, eu sou obrigado a te perguntar como curiosidade, mas quem é que faz o Ferribeiro? Quem é que te inspirou a seguir esse caminho e talvez ser o artista que você é hoje? Então, mano, eu acho que as vivências mesmo, tipo, o que mais me motiva são os desafios e o sonho em si. Eu acho que, sei lá, eu já conquistei bastante coisa, sou muito grato pelas coisas que eu conquistei, mas eu sinto que ainda faltam muitas coisas pra eu poder mostrar quem eu sou de verdade, entendeu? Então, tipo, eu não tô preocupado se o show vai ter 10 milhões, se vai ter 10 pessoas ou qual que é. Eu tô preocupado, mano, achar a minha verdade pra as pessoas poderem se identificar com o real eu, tá ligado? Sim, claro. Então, o Ferribeiro, tipo, foi um cara que, mano, se inspirou, eu me inspiro muito em Charlie Brown, a gente tava falando de Charlie Brown. Claro. Não tem como, né? Tipo, na questão, no âmbito, tipo, de dar as caras, de ter atitude, de tipo, é, é, me dá o violão aí, então vamos fazer essa porra, tá ligado? É, tipo, subir no palco e mandar tomar no cu o palco que não queria receber eles, eu acho sensacional. É, entendeu? Tipo, porra, já teve, mano, já teve de tudo, de nego ficar me olhando e me dando o dedo do meio. Caralho, sério? Sério. Mas, mais experiências da hora do que negativas. Mas em que momento que isso acontece, sendo que o cara tá lá no show e tá de... É porque às vezes, muitas das vezes, eu cantava, tipo, em baladas. Tá, entendi. O cara tava na balada por outro razão. O cara até é diferente, entendeu? Você tem que saber levar. É por isso que, tipo, assim, eu gosto desse tipo de rolê, de fazer show nesse rolê. Porque é sempre um desafio. Porque não é o teu público que tá lá. É uma galera que já ia estar lá. Não só o meu público, eu levo o meu público, mas a ideia é sempre você, tipo... Pegar os caras que já iam estar lá mesmo. Que não conhecem, tá ligado? Eu curto isso, eu curto cantar pra quem não me conhece. Isso é muito legal. A gente já recebeu muitos comediantes aqui no podcast, e é natural os caras contarem do início da trajetória, onde faziam show pra poucas pessoas. No mundo da música não é muito diferente, né? Tu deve ter feito show em lugares que eram menores, ou que tinham menos pessoas, enfim. Como que foi pra ti no começo começar em palcos diferentes, assim? Cara, pra mim foi o que eu te falei. Era sempre um desafio, era sempre uma energia nova. Eu não ficava me preocupando em, tipo, vou agir dessa forma, vou fazer... Tipo assim, eu vou fazer o meu, mano. Então eu sou muito seguro, tipo, se assim, se vocês quiserem que eu cante a música pra só quem tá aqui, tá ligado? Ou se eu subir num palco, vai ser tipo o mesmo tesão, vai ser a mesma... Isso faz a diferença danada, cara. Só que desde moleque eu cantei em palcos grandes, tá ligado? Tipo, No Capricho, Yes Rock Fest, então era tipo 3 mil, 2 mil, e eu tinha banda, tocava outro tipo de som. Foi o contrário. Você começou com um puta público que dá... Na escola, o primeiro show foi patrocinado pelo 89. Caralho. Eu toquei Kiss, tá ligado? We wanna rock and roll all night, tá ligado? Que loucura, cara. Era, eu já transmitei vários bagulhos. Caralho, que loucura. Começou grande, né? É, não grande, mano. Ah, não, mas começou bem, graças a Deus. Tipo, dando a cara por uma pressão, digamos, maior. Olha, eu acho que o começar grande também pode... Se encaixa perfeitamente. Mas eu acho que eu comecei grande, tipo... Ah, bom, muitos artistas aí demoram um ano pra fazer um show com 89. FM. Eu nem tô grande ainda. Eu adoro. Vai estar muito equilibrado. Não, mas tem duas coisas, né? O lado positivo de tu começar a fazer um show pra muitas pessoas é que depois deve ser um pouco mais fácil, né? Se tu fez um show pra 200 pessoas e foi legal, a hora que tu for fazer um show pra 10 deve ser mais tranquilo. Mas é indiferente, mano. Tem uma história muito da hora que, assim, eu sempre conto, tipo... Ah, mas como é que você se sente quando você vai cantar, quando você vai subir nas paradas? Tipo, eu sempre fico nervoso. É sempre a mesma sensação, tipo... Que louco. Mando todo mundo sair do camarim. Vai, vai, todo mundo. Cola, tipo, tem o meu ritual ali. Só que eu sempre muito tranquilo, tá ligado? Nunca passei mal, nunca gorfei no palco. Mas teve uma vez, mano. Esse show foi muito louco. Foi, tipo, uma turnê que eu fui fazer lá em... No Litoral Norte. Camburi, Marizias, Camburizinho. Certo. São Sebastião, tá ligado? A gente fez vários shows ali. E não por conta disso, mano. Porque como vocês já viram lá. Eu já abri o show de uma galera. Já cantei, tipo, em festas que tinham outras pessoas famosas, tá ligado? Isso pra mim nunca foi uma pressão, assim. Mas esse dia em específico tava o Marcelo D2. Porra. E o Medina. Aí a gente tava abrindo o show daqueles caras... Não esqueci o nome deles aqui. Vem com o Bumbum Tantã. Aí os caras tava na... Não, minto. Não era esse. Não, não era esse, mano. Não era o Bumbum Tantã. O Bumbum Tantã é do... Taca. É... O Bumbum Granada? Como que é o Bumbum Granada? Taca, 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 Taca. Esse aí, tá. O caralho já foi... O Bumbum Tantã é do MC Fiote. Do Fiote, exatamente. E aí, beleza, mano. Tava nesse show. Aí eu tava no camarim. Tava com tudo pronto. O Malix, que trampava comigo, era o meu produtor. Tá tudo pronto. O DJ já tá no pente. Já entregou meu mic, mano. Já todo mundo lá no pico. E aí eu mando tirar todo mundo do camarim, mano. Deu uma gorfada. Nossa. Isso nunca tinha acontecido, tá ligado? Deu uma gorfadona no camarim. E fiz o melhor show, mano, do ano. Olha aí. Que demais, cara. Que foda, Fê. Tipo assim, não sei porquê, assim. É bom sair tudo de ruim. Que o cara tava lá. Ou que o outro... Foi assim que iniciou a bulimia do... Eu sou muito ansioso, mano. A gente também, Alex. A ansiedade é um bagulho que me consome, né? Essa coisa de vomitar, tem muita gente que explica que é bom. Quer dizer que você tá tirando as coisas ruins. Você é gorfada, sabia? Mas fica um gosto ruim na boca pra desencantar. Ah, mas aí toma agulhinha, tá? Come alguma coisa. Foda, porque realmente fica um gosto bem ruim. Chocou chiclete. Mas você, quando você joga pra fora, é bom, sabia? Mas eu acho bonito esse negócio do nervosismo, cara. Quando você caga também é muito bom. Quando caga é bom. Não tô zondo, não. Cagada antes do show. É, cagada. Cagar, você tira tudo ruim. Cagar durante o show não é tão bom. Literalmente falando, você tira tudo de ruim dentro de você, né? Mas isso aí é... É verdade. Você tira tudo de ruim. Mas eu acho bonito, poeticamente falando, esse lance do nervosismo. Eu dei uma brincadeira de vinho aqui. É bom, é bom, é bom. Tô dando uma cagada agora durante a entrevista. Por isso que eu tô até mais leve. Mas, cara, eu acho legal, tipo, tu ficar nervoso quando tu vai entrar num palco diferente, independente de quantas pessoas tem e tal, porque é sinal que tu dá o mesmo valor pra todo tipo de público, né? Exatamente, exatamente. É um diferencial de um artista bom, cara. Se eu não sentir mais isso, mano, eu vou parar fora, porque eu acho que é essa energia que... Sim, isso é da hora, cara. E isso é uma coisa interessante, assim, você vive disso, mas quando foi que você viu que dava pra viver disso? Quando foi que você ganhou, talvez, o seu primeiro cachê, o seu primeiro salário, que você falou, caraca, isso aqui, ó, dá pra viver, vou investir nisso aqui. Vou investir nesse troço. Mano, eu, tipo assim, eu sempre fiz a minha correria, então eu venho de um lado, tipo assim, o rock me ensinou muito isso, tá ligado? A gente tava até falando do rock, porque tinha uma cena do rock que você tinha que vender ingresso pra tocar no rolê. Sim, é muito louco isso, não é só ser cantor que tem que ser. Tipo assim, você quer abrir tal show, ou você paga a vaga pra você cantar no evento, ou você vende 300 ingressos. Esse era o corre. É, pra ator também, sabia? Tá ligado? Pra fazer peça, pra você fazer uma peça, tem que vender 30 ingressos. Nossa. Não tô vendo, muito cursinho de teatro faz isso. E tipo, foda, né? Então assim, eu tive desde cedo essa garra, tá ligado? Essa vibe de tipo, mano, eu vou vender os ingressos, eu vou imprimir os CDs, eu vou vender os CDs, eu vou no shopping, eu vou no metrô, eu fiz muito isso, tá ligado? No começo. E aí, tipo, então eu fazia a minha grana, fazia a minha grana pra pagar meu estúdio, tá ligado? Pra pagar as horas do estúdio que eu gravava, pra comprar ali um equipamento ou outro, entendeu? Então tipo, desde cedo eu já era o corre, tá entendendo? Eu ia atrás da parada. E aí, quando eu lancei a Mina Firmeza, em 2000 e... sei lá, tinha acabado de fazer 18, nem tinha 18 anos ainda, ou tinha? Não. Em 2018? É, não sei, mano, não lembro quando foi exatamente. Se você tá com 28 agora? Tô com 27. 27? É, faz uns 9 anos. É, em 2018, é, então tá bom. Em 2018. E aí, tipo, as paradas começaram a acontecer, mano. Tipo, e-mail, show, contratante, vindo isso e aquilo, e eu respondia tudo no meu e-mail. E aí, eu falava, beleza, é o Pedro, produtor do Fernando. Ah, tu tinha um personagem, produtor? É, tinha um personagem, eu resolvia tudo ali. E aí, tipo, ah não, mano, não vou cantar por combo. Ah, na festa tal, não, tem que ser, pô, 200 conto e não sei o quê. E aí, tipo, começou assim, tá ligado? Empresário, né? É. Cara, isso é muito bom. Você começa a ter uma noção de ser um mega empresário do seu lado. De si mesmo. De si mesmo. Você fala, cara, vou ser o meu melhor empresário. Eu acho que foi isso que mais me motivou hoje eu ter a minha produtora, eu ter escolhido um pouco desse caminho. Claro. Por mais que, tipo, parça, é muitos desafios, é um peso, é... Qual o maior desafio que você encontrou? Eu ia falar na carreira de rapper, de Trevor, mas na carreira agora também de um investidor, de um empresário. Eu acho que pra mim esses foram os maiores desafios. Porque pra mim, como artista, mano, é uma parada que é muito natural. Eu nunca me preocupei, tipo, ah, quantas pessoas vai ter no pico ou, tipo, você tá ligado? Eu me preocupava e, mano, ah, velho, tem uma hora que vou gravar, vou escrever, vou fazer uma música, vou soltar na internet, tipo. E era natural. Era tudo muito natural. E quando começou a vir esse lance da indústria, esse lance de empresário, esse lance de contrato, propostas e inúmeras outros universos, né? Cada pessoa, um universo assim. Claro, claro. E o universo em si da música, tá ligado? A parada começou a me mudar, mano. Tá ligado? Que legal. Profissionalizou. É, mas não mudar nessa questão, assim, tá ligado? Tipo, eu comecei a me perder, mano. Ah, né? Tá ligado nesse meio, tipo, do Fernando Artista e do Fernando Empresário. Caraca. Porque, tipo, eu sempre gostei de música, então eu fui, eu já fiz faculdade, aí teve um período que eu já falei isso em alguns outros podcasts, quando, logo que eu fiz oito anos, aconteceu uma infelicidade, eu fui preso, então isso mudou muita coisa na minha vida, tá ligado? Com dezoito anos. É, com dezoito anos. E era tudo nesse bolo. E te digo com oito anos, eu disse, o que que tu fez com oito anos pra ser preso, cara? Foi pra ser bem com oito anos. É, eu era tentado, mas não é esse ponto. Qual que é essa história? Eu não ouvi essa entrevista em outro podcast. Ah, mano, armaram pra mim. Eu sempre gostei de dar uns tragos, tá ligado? Pra falar isso, se você não quiser falar, não tem problema nenhum. É, se você não quiser tudo bem, mas se tu já falou em outro podcast... Verdade, às vezes você não tá na fim, não tá tudo bem. Eu não tive esse cuidado, porque ele falou que já contou em outro podcast. Eu acho que o meu lance aqui é sempre, tipo, mano, mostrar a minha história pra mais pessoas, tá ligado? Até pra vocês também conhecerem um pouco mais do Fernando, tá ligado? E aí rolou essa parada, entendeu? Foi tipo armação de policiais corruptos e tudo mais, e pede grana e não pede. De um dos caras que colava junto comigo, eles tinham um esquema de, tipo, cagoitar pessoal na faculdade. Então, você entendeu? Tipo, qual que foi a parada? É aquela pessoa que você mantém ao lado, você acha que é seu colega, entendeu? Ah, vamos pegar uma maconha junto, não sei o que lá. Demorou, dá tanto, dá tanto. Aí nós vamos nós três lá na casa do fulano. Quando tem o policial, fala assim, ah, beleza, você é da Vila Mariana, você é da Aclimação, legal. Então, vamos 30 conto aí de cada um aí, pra gente não levar vocês pra delegacia, não sei o que lá. Aí, ah, você canta? Não vai, não tem acerto? Começa a dar bafafá, tá ligado? Chama o Datena aí. Aparecendo o Datena. Aparecido. Caralho. E aí, enfim, rolou isso, e aí tipo, foi tudo muito no bololô, 18 anos, e eu fazia faculdade no Mackenzie, aí era pra fazer publicidade, já era um bagulho que tipo, eu curtia, que eu tava no meio ali, que eu não gostava muito. Provavelmente deve ter te ajudado também na carreira. Também, mas na verdade assim, tudo que mais me ajudou foram as vivências em geral, mano, tá ligado? Tipo, vivência com o pai, com o amigo, é, é. Foram coisas, episódios da minha vida, entendeu? E aí, foi quando eu falei, mano, vou largar tudo essa porra, vou estudar música, mano, vou me jogar de cabeça nessa parada, eu quero aprender a gravar, eu quero aprender a entrar num estúdio, eu quero manjar o que é um mic Y, um mic condensador, deixar um mic assim, quero aprender a gravar uma guitarra da hora, quero aprender a fazer beat, mano, quero aprender a mixar, masterizar, quero fazer tudo pra tipo, mano, sempre depender de menos pessoas. É, essa preocupação é inteligentíssima de você não querer depender dos outros. Sim. Mas é, sem você perceber, talvez, ela tá te preparando pra ser, talvez, o melhor profissional da tua área. E não, 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 diga, eu não falei o artista, tá? Que isso é muito relativo, quem é o melhor artista da tua área. Mas o melhor profissional da tua área por conhecimento é justamente isso, você ter a noção e saber, olha, esse microfone aqui, se você colocar um pouquinho mais pra trás, olha como ele vai vai tirar um proveito melhor, vai tirar um proveito muito melhor, e às vezes você vai conseguir render muito mais, mais fácil, mais simples, mais rápido, tudo melhor, justamente por querer se produzir. Essa tua necessidade, às vezes, de querer se produzir pra não depender de ninguém, que às vezes a vida acaba... bota a gente nessa questão, né? Olha, não consigo fazer sozinho, preciso de alguém. E aí quando você vê que não tem ninguém do teu lado, que aí dói pra caralho, passa você mesmo, mas esse tipo de necessidade te transforma num ser humano ingualável, acho que é essa a palavra, inigualável, na verdade. Inigualável. É, inigualável não existe. Inigualável não existe. Inigualável não existe. Eu não quero buscar ser o melhor profissional, tá ligado? Tipo, eu quero ser melhor que os outros, ter esse lance da competição, é algo que tipo assim, acho da hora quando é saudável. Sim. Entendeu? Mas não te chama a atenção. Ah, mano, porque eu já passei realmente por muita coisa, esses últimos três anos da minha vida eu vi muita parada que me fez pensar muito. Eu abri minha produtora, tá ligado? Era algo que tipo, eu me formei em produção musical, como eu tava falando pra vocês. Espetáculo. Com algumas viagens que eu fiz pra fora, eu conheci outros artistas, eu tive oportunidade de acompanhar gravações de grandes artistas, como, mano, Justin Bieber eu acompanhei dentro do estúdio. Olha que do caralho isso. Pharrell, tá ligado? Pronto. E tipo, mano, quando eu tive esses primeiros contatos, eu tive essas oportunidades que foi algo que, mano, não foi grana, não foi conhecimento, não foi fama, não foi status, foi tipo, mano, foi Deus, foi vibe. Era algo que eu sonhava, que eu visualizava, que eu via filme e me imaginava no bagulho e quando eu vi, eu tava, tipo, vivendo uma parada. É, um sonho que se transformou em realidade. Fui pro Coachella e, mano, conheci um monte de artista lá, tá ligado? Conheci uma estrutura, coisas que me inspiraram, eu falei assim, mano, eu quero fazer isso no Brasil, mano. Entendeu? Por que que eu vou assinar com uma gravadora, tipo, e vou dar 80% da minha vida durante 5 anos? Eles vão pegar minha distribuição, eles vão fazer tudo. Se, porra, mano, eu vendo os meus shows, eu escrevo a música, eu tenho meu beatmaker, ou eu pago o estúdio, ou eu faço beat, ou eu fecho parceria com alguém, tá ligado? Sou eu, entendeu? Eu faço o clipe, eu escrevo o roteiro, eu fecho o mano que vai gravar o clipe, eu falo pra ele fazer de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito, tá ligado? Eu vou dar tudo isso de mão beijada pra uma gravadora, pra eles vão fazer o quê? Ok, se é uma contraproposta, se tem uma parada da hora. Claro. Só que eu já passei por inúmeras produtoras de nome, que se eu ficar citando o nome, citar tudo que eu já vivi nessa porra, tá ligado? Eu vou criar inimizade com uma porrada de gente, e eu acho que é isso uma das paradas que, tipo assim, mano, me faz eu ficar de saco cheio e querer me afastar, tipo, é esse lobby, ficar fazendo sala com, entendeu? E ser uma parada, tipo assim, mano, quantas produtoras eu não fui, o nosso contrato é o melhor do mercado, é o mais transparente, a gente valoriza o artista, tipo, porra, valoriza o artista, é 70% da produtora, cinco anos de contrato, a distribuição é 80% das redes sociais é vocês, é tudo de vocês que cuidam, em contrapartida vocês estão me dando o quê? É cinco páginas de obrigações do artista e meia páginas de obrigação da produtora. Nossa. Tá ligado? Se eu não fizer isso, 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 é multa, 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 e tipo assim, eu tinha pra quem dar o contrato, eu não sou um cara que, tipo assim, eu me vislumbro, eu nunca me vislumbrei. Talvez, é por isso que, não sei, não sei, isso, só Deus sabe, tipo, eu poderia tá maior, já, porque você vai estourado ou não, sei lá, é que você ainda não está do jeito que você propõe. Mas imagina que foda se eu tivesse, tipo, bombado, estourado, cantando que eu não, não é a minha verdade, e sabendo que, mano, o meu produtor, o meu empresário tá nas Ilhas Maldivas, tá ali com o carro do ano, morando com o bagulho, e eu tô com um carro que não é meu, tá ligado, eu tô morando de aluguel no tatuapé ali, e não é meu o apartamento, tá ligado, fico recebendo salário, e eu tenho mais de 10 milhões de plays na música, e tipo, porra, tem um monte de milhões de plays, e eu tenho que ficar pedindo as coisas pro meu empresário? É treta. A gente viu isso com o nosso querido amigo da banda, da banda, ai, perdão, que canta Vagalumes, da Apollo, muito obrigado, o Adriel, o Adriel teve aqui, mil desculpas, o Adriel é maravilhoso, que demais, que demais, o Adriel, pois é, ele veio aqui e comentou isso com a gente, de que eles foram, sim, abusados, a Máximo já cheguei, tem um episódio lá com a Máximo também, que era a produtora deles, e no começo disso, que começou esse movimento, era Apollo, MC Rodolfinho, começou o Guimê, depois que esse lance do funk e ostentação, era tudo da Máximo, eu tinha um cara, um parceiro meu, que anos depois veio a trabalhar comigo, que trabalhava lá, que me contou já vários bagulhos que rolavam, só que tipo assim, até pra gente não entrar muito em detalhe, porque senão, imagina. Não, mas eu queria saber, agora eu fiquei curioso, o que que rola, assim, não precisa citar nome de nada. É, irmão, rola roubalheira, abuso, rouba, tipo assim, você tem um sonho, eu vou te manipular, eu vou te, tipo assim, pra quem não tem nada, pra quem não tem... É, informação, tá ligado? Quando fala não tem nada, não é nem financeiro, é, o cara não tem o conhecimento mesmo. Não é financeiramente que eu tô falando, é tipo assim, quando eu digo nada... E o abuso é maior quando a pessoa não tem nada financeiramente não. É, eu ia falar isso, mas financeiramente é importante, porque às vezes o cara não Porque aí a pessoa te corre de uma outra maneira. Não, às vezes a produtora vai lá pagar mil reais pro cara fazer um show, o cara acha que tá estourado, porque ele não tinha esse dinheiro antes, né? Então é muito louco. O MC Bin Laden teve aqui também, falou que ele, quando lançou o Tá Tranquil, Tá Favorável, foi um sucesso, mas que ele não ganhou o que ele podia ter ganho com aquilo, porque ele teve um contrato... Então, como que um cara que lança uma música... Eu até, eu vi esse podcast, já trombei ele várias vezes, já troquei muita ideia com ele, ele é muito humildade. Ele é um amor de pessoa. Ele é muito da hora. E sempre me tratou muito bem quando eu trombei ele também. Mas como que um cara que lança uma música na proporção que teve, que o Brasil inteiro dançou aquela porra? Como que o maluco não tá com três Lamborghini dentro da casa dele, irmão? Pois é. Tá entendendo? Como que a mãe dele não tá morando em Alphaville? Alguém tá. Alguma mãe tá. A mãe de alguém tá. Não que isso seja o objetivo pra alguém. Não que isso botar em... Representa o objetivo de vida que todo mundo quer. Representa o cara que detém o direito autoral da música dele, que tem o fonograma. Quem é essa pessoa? Pois é. É a gravadora? É o empresário? Eu não sei. É, a gente também recebeu aqui o Regis Tadeu recentemente, que falou sobre, e não só ele, mas o Clemente quando veio aqui também. Sim. O Beto Bruno também falou um pouco disso. O Clemente do... Você apresentava o... Ele mesmo. Não, do Inocente. O Clemente do Inocente. Pode ser. Clemente dos Inocentes. Mas ele é produtador também. Também. Eu não sei o que eu ia falar. Mas o que eu ia dizer é que esses caras... Esses caras, eles vêm de uma vertente em que a produtora, só a produtora saber fazer aquelas coisas. Não existia o artista independente ser grande como hoje em dia é possível, né? A gente até chegou a mencionar... A internet mudou tudo. A gente chegou a mencionar a Elis Regina, num episódio do Regis Tadeu, é bacana mencioná-la. Eu acho que eu já mencionei isso aqui. O álbum falso, brilhante, se eu não me engano, foi um álbum que ela mesmo produziu. Mas era uma parada inovadora na época. Não tão inovadora, outros artistas já tinham se produzido. Mas a condição em que ela teve que se produzir foi... Ela tava sendo perseguida pelo dobs, pelo exército da ditadura militar. E aí ela ficou receosa e aceitou um convite do exército. Eu não lembro. Acho que foi. Um convite pra se apresentar pros soldados. E aí ela ficou completamente taxada como lambibotas, como apreciadora de milico. Então ela ficou... Aí o pessoal do meio artístico, né, negou. Falou, não, não vamos mais fazer jogo com você. É, mas foi porque não quiseram ela naquela circunstância, né? Exatamente, porque acharam que ela era do lado de lá. Sim, entendi. E aí negaram, assim, não quiseram ouvir a versão dela. Ela tomou porrada a vida inteira. É que antigamente, provavelmente, tu não tá atrelado a uma produtora, significava que tu não ia tocar no rádio. Tu não ia aparecer na TV. E aí isso era um prejuízo absurdo. Hoje em dia tu pode não estar no rádio e tu tá na internet sendo muito mais ouvido. É, exato. No caso dela, acho que ela não se preocupou nem com o prejuízo. Ela se preocupou realmente com a imagem que ela tinha construído, assim, de ser uma cantora de respeito e tal. Então ela foi negada, assim, por um momento. E aí ela voltou e produziu o próprio álbum, Falso Brilhante. Se não me engano, foi ela mesmo que produziu. Teve alguma distribuidora. Alguém só bancou algumas coisas. E ela que pagou do bolso dela e virou show. E era muito louco. Porque nesse álbum que ela produziu, perdida, tava... Tava, coitado, só com o marido. E tava realmente sofrendo, se não me engano. Acho que foi o João Bosco. Ela trouxe uma das músicas mais lindas, na minha opinião. Que é Como Nossos Pais. Quando ela pegou, Falso Brilhante. E é a música tema do disco que é Velha Roupa Colorida e também Falso Brilhante. É muito louco pensar nisso. Que nesses momentos, assim, em que você é desamparado. Porque o esquema se torna tão concreto, se torna tão forte. Às vezes mais forte do que você. Que você pensa que existem duas saídas. Ou se entrega e aceita aquele contrato abusivo. Ou você fala, nem fudendo. Eu vou mostrar pro que eu vi. E vai todo mundo tomar no cu. Vai todo mundo se fuder que eu vou fazer essa porra dar certo. Exato. E eu acho que o Ferribeira é justamente isso. E aí tu abriu tua produtora. E a tua produtora produz somente a tua carreira? Não, existe nada mais vai tomar no cu do que abrir a própria produtora. A própria produtora. Não existe nada mais vai te fuder seu bando de cuzão de merda. Eu tenho a porra da minha produtora e eu vou ainda evolucionar o mercado, seus merdos. E foi numa época que tipo, mano, eu tava saindo de uma... Não saindo de uma... Eu nunca estive dentro, mas assim, eu tava... Não deu certo. Saindo de conversa com outra produtora. É, com outra produtora. Até por conta, tipo, são muitas coisas que rolam, mano. São muitos detalhes. É algo que tipo, puta, ia ficar horas aqui pra... Vai muito além do show, né? Muito além. Do que as pessoas às vezes podem entender, entendeu? Até também é complicado falar sobre essas paradas, tá ligado? Mas eu sempre acreditei nesse modelo de tipo, eu sempre quis ser um cara que tipo, tinha outros artistas, tinha uma estrutura pra poder ajudar outros artistas que assim como eu também querem mandar essa porra... Esse esquema. Esse esquema de tomar no cu, tá ligado? E o intuito foi isso. E foi algo que rolou muito naturalmente. Porque eu tinha as pessoas certas ali naquele momento, entendeu? Consegui arrumar um investidor que acreditou na parada. É, porque eu mesmo era algo que assim... Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não tinha grana, mano. Tá ligado? Porque eu não tinha alguém pra investir naquilo que eu tava acreditando, entendeu? Tudo que eu fazia era só crítica, era só, tipo, dúvida, era só... Chegava na produtora, mano, quero fazer tal coisa. Ah, não sei o que lá, mas tem que ser assim, tem que ser assado, tá ligado? E tipo, é foda quando, mano, você chega com um mó tesão pra fazer um bagulho e alguém te breca. Pô. Tá entendendo? Claro. Então, pensa quando você tá numa má vontade, você acredita e você só tá batendo a cara na parede, só tá batendo a cara na parede. É desesperador. E aí deu certo, mano, as coisas começaram a acontecer, tudo rolou muito da hora, tipo, oportunidades, contratos com outras gravadoras, artistas vindo, artistas menores querendo... Espaço. Pagar, alugar o estúdio, trabalhar com a gente, entendeu? Que demais. Então, tipo, eu desenvolvi esse lado empresário, entendeu? Construir um estúdio, tipo assim, pô, mano, vocês aqui, você tem um podcast, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um cara por trás, você tem que ter... Não é simplesmente, mano, você chega aqui, é você que tá apertando o hack ali, é você que tá recebendo o mano que vai gravar o podcast. Então, tipo, eu sempre tive essa parada, porque eu ia em estúdios de outras pessoas e eu era um cara muito observador, mano, entendeu? Eu via nos Estados Unidos como é que os caras trabalhavam, como é que era aquilo e vinha pra cá pro Brasil e falava assim, mano, tá tudo errado, mano, isso aqui tá... Que porra é essa, mano? Entendeu? E aí eu comecei a ir contra a maré, mano, entendeu? E fui juntando as peças, tá ligado? Me aliei de algumas pessoas... Isso que eu ia falar, nesse processo, quem foi fundamental pra que você chegasse no objetivo? Quem foi que virou e falou, Fê, tamo junto, Fernando, relaxa aí, não vou te deixar sozinho, não. Foram duas pessoas que, tipo, embarcaram comigo. Na verdade, assim, antes disso, eu já tinha esse plano, o master plan já tava na minha cabeça antes de, tipo, porra, arrumar uma estrutura, ter um cara que vai fazer os beats, aí a gente coloca uma pessoa pra cuidar do marketing, uma pessoa... Tipo, montar a estrutura do bagulho. E já teve vários, antes de virar 7773, tá ligado? Eu já, porra, já tive a Progresso Records, tá ligado? Tipo, mano, o bagulho já saía do papel, assim, mas tudo em fundo de quintal ali, tá ligado? No final da casa de um, no meu quarto, tá ligado? Só que sempre dava errado, porque, porra, imagina, entre saia de molecada, minha avó ficava maluca, entendeu? Fumaçada dentro da minha casa, mano, o bagulho já dormia na casa do João, não podia dormir em casa. É foda. E aí, tipo, velho, o bagulho foi rolando dessa forma, mas foi quando eu tava muito desacreditado saindo de uma produtora que, mais uma vez, eu dediquei mó cota, me ofereceram um milhão de promessas, tá ligado? E na hora do vamos ver, era aquilo, ó, sua alma, suas botas e... Mas tu não chegou a assinar nenhum contrato desses. Nunca cheguei a assinar. Ainda bem que tu chegou a ler, pelo menos, porque tem muita gente que nem lê. Todos eu leio, irmão. E aí, a orientação que me dava era sempre isso, ó, mano, se você estiver assinando isso, beleza, você tá valendo, os caras tão falando que vão te dar aí 3 clipes, tá ligado? Aí eu vou assinar um contrato, tá ligado? De hoje, 5 anos, por 5 clipes? Entendeu? E qual que é a tua preocupação hoje pra tua produtora não virar esses caras, assim? Mano, eu trabalho com quem eu quero. Tá. Entendeu? Tipo, só que, na verdade, qual foi um processo? No mesmo molde? No mesmo molde? Vocês me perguntaram quem foi essencial pra esse início. O Munir, que é um amigo meu de infância, que também é DJ, assim, ele não trabalha no meio musical, mas ele é um cara que também gosta, tem a paixão da música, ele tem o trampo dele que não tem nada a ver com música, e tem o Caio Passos, que hoje, grande produtor, tá tendo aí o reconhecimento que ele merece, tá bombando, é um cara que eu conheço há muitos e muitos anos, a gente já trabalha desde a época de eu ir na casa dele, ele ir na minha casa, e criou uma amizade ali, e foi quando, tipo, isso tava muito presente em mim de eu querer fazer aquilo virar, o Munir tava, de uma época, falando, mano, o que você precisa pra evoluir, o que você precisa disso e disso e daquilo, e foi o primeiro cara que, mano, me deu a primeira grana pro, tá ligado? Foi o primeiro cara que chegou em mim e falou assim, você precisa de tanto? Pix aí, na hora. Na época não tinha nem Pix, tá ligado? Mas o mano me depositou, assim, no dia que eu troquei essa ideia com ele, ele me depositou cinco mil reais, tá ligado? Tipo, porra, eu nunca tinha recebido, mano, nem metade disso de ninguém, velho. Tá ligado? Tipo, ó, mano, toma aí, uma grana, vai fazer sua parada. Tá ligado? Que demais. E aí, tipo, isso foi se desenvolvendo, a gente foi trocando inúmeras ideias, foram coisas que demoraram, foram planejamentos que demoraram meses, e aí foi num papo que eu tive com ele, ele falou assim, mano, o que você precisa pra isso virar, mano? Eu falei, velho, ou você precisa ser filho de algum cara famoso, ou você precisa ter a bunda virada pra lua e lançar qualquer merda que o bagulho vai bombar, fazer um meme e bombou, tá ligado? Ou você tem que persistir, mano. Sim. Entendeu? E no lado da persistência é o lado que eu tô fazendo, eu não sou filho de ninguém, eu não tenho um milhão pra investir e, desculpa, mano, eu não vou cantar, mano, qualquer bosta, sei lá, não sei. É que, isso que é o principal. Não vou cantar a caneta azul, a azul caneta. Tá tudo bem, a gente tem. Não quero criticar e desmerecer, você tá me entendendo, entendeu? Relaxa, relaxa, fica tranquilo que a gente pode fazer isso, é uma merda, azul caneta, caneta azul é uma merda, e o cara ganhar dinheiro pra cantar isso é uma merda ainda. Parece que ele se diverte fazendo isso, pelo menos. Não, eu tô brincando. Porque o que eu quero dizer é que tem muito artista que vai aceitar cantar qualquer coisa só porque comercialmente vai ser interessante. Sim, claro. E aí o cara vira stand-up comedy, mano, ele não é cantor, o cara não é cantor, ele é comediante. Agora, se tu, por acaso, faz sucesso com uma parada que tu gosta de cantar, aí tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, falando sério, eu tava brincando, eu fico muito feliz que o cara faz sucesso, o cara tá movimentando o mercado. Esse cara existe ainda? Não sei se ele é indese. Ele até tentou lançar uma outra música, acho que era a caneta vermelha. Juro, meu Deus. Cadê o Regis pra criticar esse cara aí? Chamou o Regis Tadeu, perguntou se é uma caneta azul. Mas é, mas o cara, é aquela velha história. Olha, quem tá errado é o cara que oferece e tem demanda ou é a demanda que tá procurando por esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acho que é o brasileiro, né, Moel? Eu acho que você, com todo respeito, acho que você mais escutou ainda falar que tem ninguém errado, irmão. É, não tem ninguém errado. Tem ninguém errado. Enquanto ele tá fazendo... É da nossa cultura, mano. Brasileiro é um povo feliz, é um povo que apesar do sofrimento, brasileiro gosta da zoeira, tipo, tá acabando o mundo, os cara tá fazendo churrasco. Fazendo meme. É porque machuca, e uma coisa é verdade, assim, conheço muitos amigos músicos, que adorariam ter uma oportunidade de mostrar o seu talento, e a gente tá dando atenção e reboliço pro cara do caneta azul, o caneta. Sabe, assim, é... Esse cara... O cara do caneta azul, ele coexistiu com o TikTok, não? Teve a coreografia da caneta azul? Não, não teve, não. Só bombou. Bombou no WhatsApp. É, eu lembro disso. E aí foi pro Instagram, e do Instagram... Acho que ele foi se candidatar a alguma coisa, sabia? Alguma... Não tenho a menor dúvida. Faz tempo, é isso aí que tu tá falando. 18, 2019, né? Eu não lembro, é um tiozinho. Azul, caneta, caneta azul. É um tiozinho, engraçado. É, eu acho que ele se candidatou a alguma vaga. É, tem vários, né? Vários personagens que a gente pode citar que bombaram. É, os caras que bombam, e depois se candidata a vereador, e aí se dá certo ele vai, se não dá... E que é uma coisa muito delicada, né? Esse cara merece mais ou merece menos do que, por exemplo, o Fê Ribeiro, que tá aí na batalha se fodendo. Entendeu? Ele merece mais ou merece menos? Acho que não é questão de merecer. É, exatamente, merecimento. Mas não é uma questão de merecimento, porque acho que isso não existe. Não merece mais e nem merece menos. Mas por que a gente tá dando atenção pra essa pessoa e também não damos atenção pra outras pessoas que tão no corre, e que tão fazendo isso seriamente? Não que o cara do caneta azul, o caneta, não leve isso a sério. Porque, às vezes, na vida dele, é a coisa mais séria do mundo. O sonho dele era ser cantor. Eu entendi seu ponto, mas, na verdade, eu acredito, tipo, pra mim é muito mais confortante pensar, porque se a gente se vivesse comparando, viver comparando é uma merda, né? É uma merda, você entrar na porra do seu Instagram e você ver, tipo, mano, a mina com o puta corpão, o cara com a vida perfeita, e você fica se comparando o tempo inteiro, é uma bosta. Acho que é por isso que tá todo mundo triste hoje em dia, tá ligado? Porque é quase que inevitável, né? Só que o que eu acredito, que me conforta, é que o quê, mano? Cada um tem a sua evolução, tem o seu processo. Sim. Então, tipo, se ele tá passando por isso, é pro processo que a alma dele precisa passar, mano. Tá ligado? Então, se é o sucesso, se é a atenção, se é aquilo, aquilo diz respeito a ele, mano. Só ele sabe como ele se sente, entendeu? Então, não é pra mim, tipo, assim, ah, eu mereço que as pessoas me conheçam, que as pessoas me reconheçam e, tipo, o que eu tô vivendo, o que eu já vivi, o que eu vou viver faz parte pro meu processo, entendeu? Então, é diferente. Gente, eu não tô preocupado em ter mais que o outro, ser maior que o outro. Tipo, eu quero fazer o meu. E se, mano, Deus me permitir de eu atingir o que eu almejo, tá ligado? De ter o reconhecimento que, tipo, porra, eu não sou hipócrita, irmão, tá ligado? Você acha que eu não quero ter uma puta casona, dirigir um puta carro da hora, mudar a vida da minha família, dos meus amigos, da minha vida, construir um legado, tá ligado? Eu quero, mas eu tô respeitando o meu processo, entendeu? Bonito isso. E pra mim, hoje, esse processo, mano, o bagulho não é fácil, mano. Voltando naquele assunto de produtora, de abrir, a fazer, tipo, resumindo, mano, é um processo muito depressivo, mano, muito, tipo, solitário, tá ligado? E ser empresário no Brasil é muito triste, né? É muito triste. Muito, porque com a produtora, isso agravou esse lado. Tipo assim, mano, eu tô, tipo, com fobia social, eu não quero mais ir pro meu estúdio, tipo... É os seus amigos, tipo, só querendo te sugar, tá ligado? É as pessoas que vêm por você só querendo o favor, entendeu? É um jogo de ego, irmão. É um jogo de ego. Quando vocês podem somar comigo, nós tá juntos, entendeu? A partir do momento que eu não precisar mais você, ó... Falou, mano. É fofo isso. Entendeu? E é uma parada que é muito difícil pra mim lidar com isso, tá ligado? Porque eu sou um cara muito humano, mano. Entendeu? Eu me dou muito, eu sou intenso com as paradas, tá ligado? Tipo, com relacionamento, com família, com amigo, Entendeu? Tipo, porra, eu choro, eu grito, eu surto, eu xingo, nós saio na mão, tá ligado? Eu sou intenso com quem realmente importa pra mim. E você, mano... É uma qualidade isso. Eu vejo com qualidade. É, sei lá, mano, sei lá, velho. Eu, tipo, eu sinto muito essas paradas de, tipo, sei lá, mano, é... Nego virar casaca, nego te abandonar, nego não ser leal a você, tá ligado? Por isso que eu tô... Teve alguma que te machucou? Pô, irmão, várias, irmão, várias. Aquela que você cai... Tipo assim, não, não, não esperava. A pior, a pior dor, assim. É que não tem como catalogar uma dor, né? Qual foi que mais deu, mas que... Talvez é que mais te desapontou. Surpreendeu, às vezes. Não, acho que é isso. É algo que eu nunca parei pra falar também publicamente, mas é algo que, mano, eu não tenho vergonha da minha história, tá ligado? Acho que como eu falei, tá cada um no seu processo, ninguém é perfeito. Quem não erra? Exatamente. Quem nunca errou? Quem nunca pediu perdão? Exato. Aí eu acho que você entra no mérito do merecimento, tá ligado? Tipo, pô, todo mundo merece perdão, véi. Entendeu? Então, tipo, foi isso. Eu me dediquei muito nessa parada da estrutura, quando eu conheci o Munir, quando eu conheci o Caio. Eu meio que deixei de lado o Fernando Ribeiro Artista pra, tipo, porra, vamos cuidar de uma produtora, mano, tá ligado? Então, tipo, eu vivi muitas coisas com o Caio, que eu não vou entrar em detalhes aqui, entendeu? Então, tipo, por conta dessas inúmeras vivências que a gente teve, a gente, porra, morava praticamente junto, chegamos a morar junto, entendeu? Então, foi um vínculo, era uma intensidade que era foda. E abrindo um estúdio, irmão, você tem, eu recebo, é só vocês verem na foto do Instagram da 7773, todos os artistas que passaram por lá, tá ligado? É muito universo, irmão, é muito ego, entendeu? Então, se você não ser ponta firme, como eu sei, eu sei quem eu sou, tá ligado? Tipo, se eu fosse um cara fraco, eu assinava com essas produtoras e foda-se, irmão, entendeu? Ah, quero fama e quero grana e quero... É isso aí, show e viver essa parada agora. Eu fui, eu era consciente, não é todo mundo que pensa como eu, entendeu? Não é todo mundo que tem a mesma necessidade que eu. E o Caio tinha uma necessidade, o Munir tinha uma necessidade, cada um tinha uma tarefa, acho que quando a gente abre uma empresa, a gente vai construir uma parada. Vamos comparar com o futebol, você lateral esquerdo, você não vai atravessar a porra do campo, vai tirar a bola do lateral direito? Claro que não. Você não vai parar aqui o podcast pra falar que o mano lá tá mixando, o bagulho errado. Cada um sabe fazer a sua parte, né? Você tá entendendo? Cada um faz a sua parte. É uma equipe, né? E respeita a parte do outro, né? Exatamente. E eu não era, tipo, o melhor líder, assim, tá ligado? Tipo, eu gostava disso aqui, tipo assim, quando as coisas iam se repetindo, porra, mano, você não tá fazendo o seu bagulho direito, tá ligado? Tá dando prejuízo do meu lado, tá fazendo merda desse lado. Eu comecei a viver a minha vida num estresse, mano. É foda. Tá ligado? Então, ter sócio é a pior coisa do mundo. Essa foi a maior dor, tá ligado? É foda. Ver o bagulho que eu construí com tudo que, tipo, eu me sacrifiquei. Só eu não preciso eu ficar falando aqui tudo que eu me sacrifiquei. E nem falar que eles não se sacrificaram. Entendi. Mas eu, o que me dói, tá ligado? É ver tudo que, todo o sacrifício que foi posto de tudo e simplesmente, tipo, acabar por conta, não só do que nós três vivíamos ali, mas por causa desses outros universos. Entendeu? Do ego também. De pessoas virem e falarem, ah, mano, você não precisa desse cara. Oh, mano, vamos fazer nosso bagulho. Oh, vamos isso. Oh, eu te dou tanto. Ah, quanto você faz tanto. Ah, esse cara aí tá te roubando. Ah, esse cara tá fazendo tal coisa. Você tá entendendo? Então, é por isso que eu falo, mano. Você tem que saber com quem você anda, mano. E eu, infelizmente, não escolhi muito bem as pessoas que eu andei. Tá ligado? Ou, tipo, não digo também que a culpa é delas. Sim. Entendeu? Como tudo deve ser. Só que essa foi uma dor muito grande. Ver um bagulho que eu construí junto com os caras. Tá entendendo? Hoje, todas essas pessoas que colavam no meu estúdio, vários MCs aí, que eu não preciso ficar citando o nome, tá ligado? Eles conseguiram o que eles queriam. Tá ligado? Eles queriam tomar o bagulho, ver... Porque nenhum desses caras sabia o que era direito autoral, meu parceiro. Puta merda. Nenhum. Nenhum. Tá ligado? Se eu entrar nesse mérito agora, hoje a gente vê que MC Kevin começou a falar sobre isso, que era roubado. Aí, os outros MCs começaram a falar... Quem sabe? Quem sabe o que eu tô falando? Sabe que quem puxou esse bonde aqui fui eu. Que demais. Tá ligado? Eles iam no meu estúdio, eles nem sabiam o que era isso. Não sabiam o que era uma União Brasileira dos Compositores, Abramos. Não sabiam o que era a Reuters. Não sabia que Spotify dava dinheiro. Tá ligado? E eu que comecei a plantar essa sementinha. Tipo assim, mano, mas você tá... Porra. Movimento de um... Como que o MC gigante, ricão, estourado tá vindo aqui e não quer me pagar mil reais pra produzir um beat? Tá entendendo? Então, rolou muito disso. Eu comecei a lidar com empresário. Eu comecei a lidar com dono de produtora. Eu comecei a lidar com esse meio do funk. Tá ligado? Que me ensinou muito. Que eu fiz amigos. Que eu sou muito grato. Tá ligado? Mas que, infelizmente, é isso, mano. É roubalheira atrás de roubalheira. Triste. Entendeu? É tipo... É pilantragem atrás de pilantragem. Só que os artistas, eles aceitam aquilo, irmão. Porque eles não tem o que fazer. Eles assinaram o contrato. Ninguém botou a arma na cabeça do cara. Claro. E fez. Ele aceitou aquilo. Não, ele não foi feito de receio. Entendeu? Então, é um pouco mais sobre isso que eu tô passando. Entendeu? Tipo, hoje, com 27 anos, algo que eu tinha que estar me preocupando. Em fazer meu show. Claro. Em vender meus ingressos. Naquilo que eu fazia desde lá de trás. Hoje eu tô preocupado com o quê? O processo cível que o cara tá abrindo contra mim. Ou que eu tô abrindo um trabalhista contra o outro. Tá ligado? Ou com o cara que tá me acusando e mentindo e sujando a minha imagem na internet. E eu tenho que ficar quieto. Porque senão eu sou o louco. Ou porque senão começa... Entendeu? Tipo, mano, eu sou na minha, velho. E nunca ninguém me viu aqui abrindo nenhuma, mano. Ah, tá o fulano. Mas se eu abrir a história pra contar, entendeu? Aí eu sei que tem muita gente que vai me admirar ainda mais. Tá ligado? Só que aquelas coisas, mano. Eu vou ficar abrindo, citando o nome, mano. Tá ligado? Eu acredito na justiça divina, mano. Eu quero fazer o meu. Se o cara pilantrou comigo ou com o outro fulano, o problema é dele, mano. Eu não sou justiceiro. Eu não sou oficial da justiça. Entendeu? Foda-se. Fê, eu sou obrigado, então, a te convidar pra um quadro de sucesso aqui nosso. Onde a gente acaba catalogando, que é o famoso... Doing Quark? Não, na verdade, o Top Top. Top Top, tá bom. Eu acho que tinha que falar pra ele entregar os podros dos caras. Não, é... Isso se eles... E catalogar as tretas. Ah, isso que eu ia falar. Irmão, eu falo. Eu quero que se for. É por isso que eu falei. Tudo bem é real. Eu acho que a gente tem que dar nome aos cavalos, tá ligado? Tem dois quadros. Então eu vou te convidar pro quadro Top Top, que é onde você vai colocar em uma ordem. Pode ser do 1 ao 5, ou do 5 ao 1, do pior pro menos pior, do menos pior pro pior. Eu queria saber de você, das maiores desilusões que você sofreu em 27 anos, sendo que talvez em quase 10 anos de carreira, ou mais 10 anos de carreira, das desilusões que houveram num meio profissional e que te magoaram. Se você puder selecionar 5, pode ser da menos pior pra pior ou da pior pra menos pior. Ou na ordem que tu lembrar, só. Ou na ordem que se você lembrar também, não precisa ter uma ordem. Ah, irmão, são tantas, mano. No âmbito profissional, não só no profissional, né? Desilusões, cê é louco. Quantas desilusões amorosas. Mas aí só vê o catálogo de músicas, ó. Eu ia falar isso, mas aí pelo menos serve pra ganhar dinheiro. Dói no coração, mas acalenta o bolso, pelo menos. Nossa, inclusive eu tô, tipo, mano, nesse momento que eu até brequei meus lançamentos só, tipo... Porque eu sou um cara pra cima, irmão. Canto nas minhas músicas, gosto de cantar música pra cantar em festa, pra galera pular, se divertir. Mas não é só isso. Sim. E eu brequei todos esses lançamentos pra falar um pouco mais de mim, assim. Que legal, Fê. De sensações, de sentimentos, de depressão, de ansiedade. A gente aproveita pra te agradecer. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado o nosso convite de coração. Eu que agradeço, mano. Tava necessitando botar algumas coisas pra fora. Recentemente eu fiz um vídeo no Instagram também, falando um pouco mais sobre isso. Mas enfim, acho que sobre essas desilusões, vai, pra gente não fugir disso. Mano, acho que essa é uma grande, a da produtora, é algo que, tipo... Eu conheci muitos MCs, eu tive muitas oportunidades, eu ganhei muita grana, tá ligado? A gente fez muita grana junto. Amei, que bom. Só que, tipo, valeu a amizade, entendeu? Eu perdi amigos, eu perdi pessoas que eu gosto. Pelo menos nesse momento, acho que nada é eterno, mano. A gente só acaba quando apertou o ESC, game over. Então, sempre, todo dia é um novo dia. Mas, essa desilusão de, tipo, mano, as pessoas são muito egocêntricas, mano. As pessoas passam por cima da própria mãe pra conseguir aquilo que elas querem, tá ligado? E, tipo, isso me machucou muito vendo certas situações, falsidade, tipo, trazendo pra dentro da minha casa alguém que, tipo, fosse fazer algo comigo lá na frente que hoje fez, entendeu? E hoje, tipo, porra, sei lá, né, mano? Mano, eu sou humano, tuta, já quis, mano, cobrar, já quis levar essas ideias pra outro lugar, entendeu? Tipo... É, é complicado. Acaba remoendo ainda dentro. Remoendo. Então, foi um processo de... A ferida ainda tá aberta, se você for parar pra pensar, Fê. A ferida ainda tá aberta porque, talvez, não partiu do outro lado e queria curá-la. Porque, de você, eu tenho certeza que deve partir e querer resolver. Chegar numa boa e falar, mano, vamos resolver. Vamos ficar numa boa. Ou simplesmente mandar o cara tomar no cu e resolver de certa forma também. É, mas acho que... Mas quando você cria vínculo com as pessoas, mano, aí é complicado. Aí é mais complicado. É, dói muito, cara. Dói muito. Dói. Eu entendo, Fê. Eu entendo, Fê. Porque, assim... Tipo, você é um cara que te pilantrou, fez um bagulho zoado com você, você manda tomar no cu e foda-se. Segue a sua vida. Teve um produtor que me roubou dinheiro. Tá. O produtor roubou bem. Roubou dois dígitos de dinheiro. Tipo, caralho, a gente não tava esperando. Eu e meus sócios, meus melhores amigos, o Rafael Gani, o Victor Lamoglia, o Victor Thierry, roubou a gente. É, roubou bom. Roubou um bom, dinheiro bom. Só pra ficar claro, uma pessoa que roubou todas essas, não que essas pessoas te roubaram. Pra deixar mais claro, essas pessoas, nós éramos sócios num projeto. E esse produtor foi lá e roubou a gente. Tá. E aí a gente ficou, a gente mandou tomar no cu e resolveu a gente, que pô, pô, não tem um vínculo nenhum com esse produtor. Esse produtor eu conheci no processo do nosso projeto e infelizmente o cara foi lá e roubou. Agora, teve uma outra pessoa que foi e fez uma coisa com a gente, que aí doeu. Hum. Eu falei, opa, essa pessoa que a gente cuidou. Entendi, é uma pessoa, porque tu tinha um apreço sentimental mais. A gente abre a porta de casa, deita na cama, não deita aqui no quarto. Eu passei por uma dessas. Sabe, dorme, dorme na minha casa, você quer dinheiro, toma. Você precisa de alguma coisa, a gente vai te ajudar. Aí você toma uma porrada e você fala, opa, não, peraí, não, vamos resolver essa porra. Entendi. Aí dói, aí você não vai dormir direito. Que tu fica falando, caralho, aí você se sente um idiota. Aí você se sente um débil mental, você fala, caralho, como é que eu fui um idiota? Olha tudo que eu fiz pra essa pessoa. Você começa a se cobrar, martirizar, é. Você começa a se machucar, aí a culpa não é nem mais da outra pessoa, é tua. Caralho, que idiota que você é, Lúcio. E ela faz você sentir que você é o errado. Errado. Isso aí é pior ainda, nossa, que merda. Aí dói pra caralho, tu fica puto. Quando você tá no trânsito, o cara te corta, toma tomar no cu, dois segundos você esquece o cara. Sim. Foda-se, já passou. Agora, quando uma pessoa que você deu amor, carinho e atenção... Aquilo te remói durante muito tempo. Você se sente um idiota. Você fala, caralho, que idiota que eu fui. Isso deve ter... A gente falou top, top, cinco, a gente não teve nenhum nome. Se você não quiser trazer nome, não. Mas tem uma pessoa que você fale ou possa descrever essa pessoa que machucou? Ah, mano, tem acho que várias situações. Mas uma situação que se estendeu também a público, tá ligado? Não é todo mundo que sabe, eu também, mano, guardo muito pra mim, que vai ser realmente só pra esse quadro mesmo. Mas teve uma situação que me incomodou muito, tá ligado? No começo do nosso estúdio, quando a gente tava nessa seleção de quem vão ser os artistas, quem que a gente vai trazer pra cá. Tinha uma menina que ela sempre foi muito amiga minha, que é a Natália, a Nat Fischer. E hoje ela canta no Raipiranhas, ela fundou o Raipiranhas. É uma menina que, porra, tem uma história muito da hora com ela. A gente sempre se deu muito bem, dormi na minha casa, eu dormi na dela, festa, rolê. Na época que eu comecei a fazer show, ela morava no interior de São Paulo, acho que se não me engano, em Araras. Ela vinha pros meus shows. A gente tinha uma amizade muito da hora, tá ligado? E aí, mano, a Nat sempre foi porra louca, tá ligado? Doidona, rolê, revoada e tal. Numa dessas revoadas, ela conheceu uma menina que, inclusive, me mandava mensagem no Instagram, tá ligado? A gente, tipo, ficava me chamando, ficava querendo saber onde eu tava e tudo mais, que é a Andressa, que hoje também canta no Raipiranhas. E na época que a gente tava a milhão, eu, Caio Passos, Munir, o estúdio, elas ficavam, assim como inúmeras, como eu falei, vários desafios. Pô, do nada, uma produtora que tá em ascensão, tá fazendo um trabalho de sucesso, a galera tá procurando. Então, tipo, a gente tinha, mano, uma rotina, a gente tinha responsabilidades, não era... A gente podia chamar todos os nossos amigos e sair gravando e, tipo, o bagulho não é uma bagunça, não é um QG. É um trabalho, entendeu? É um trabalho. Eu via sempre com muita... Eu sempre vi, desde cedo, mano, a necessidade da gente ter... Formar profissionais no rap, mano. Do cara ser o próprio empresário, do cara ter a carreira dele na mão dele, tá ligado? Inclusive, hoje eu vi no Rap RJ, lá, os caras postando um vídeo do Felipe Reti falando disso há oito anos atrás, da importância de você ser profissional, tá ligado? Então, entendeu? Não tô sozinho, tem muitas pessoas que pensam... E assim, e hoje estão num puta patamar, tá ligado? Ganhando cada vez mais espaço. E aí, mano, num belo dia de revoado, eu tava próximo da casa da Natália lá, eles estavam tudo drogadão, tudo louco lá na casa dela. E aí, vem, cola aqui, Fê, a gente quer te mostrar um negócio, cola aqui, cola aqui. E aí, eu falei, bom, beleza, eu tô saindo da casa do meu filme maker aqui do lado, eu vou passar aí. Cheguei lá, os caras estavam tudo na brisa e tal, e cantaram umas músicas pra mim. Eu falei assim, mano, da hora, muito legal, vamos pro estúdio. E as minas já estavam, mocota, mano, leva a gente, deixa a gente gravar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, juntei as minas, a Natália nunca tinha gravado no microfone, a Andressa cantava no YouTube, entendeu? Fazia as paradas dela também, assim, parecido com o que eu tinha começado também. E, mano, a gente fez uma energia dentro daquele estúdio, naquele dia, que foi uma parada muito verdadeira, tá ligado? Tipo, botar as meninas pra cantar, aí nasceu a Gelo no Copo, que hoje já tá com 30 milhões de Gelo no Copo. Elas tinham um refrão, a gente escreveu todo o resto, tá ligado? E as coisas, mano, tipo, criou aquela energia nas três, vamos se juntar, vamos fazer a Raipiranhas, vamos gravar, a gente gravou essa e aquela baby que você quer de mim. E aí, tipo, a gente viu, a gente visualizou, eu, o Caio, tipo assim, mano, vamos então botar essas minas, essas minas são boas, elas são nossas amigas, tá ligado? Tipo, tem uma vibe, a gente sentiu uma verdade ali, e aquilo começou aí, irmão. Tipo, reunião, se tromba todo dia, vai na casa, vamos organizar, e em paralelo a isso, eu tava no começo da minha produtora, então a gente tava, mano, procurando advogado, a gente tava fazendo contrato, a gente tava, tipo, todos os contratos que eu tinha recebido das outras produtoras, eu peguei e cheguei pros advogados e falaram assim, mano, eu não quero nada disso, eu quero fazer um bagulho que o artista saiba o que ele vai assinar, ele sabe as responsabilidades dele, você tá entendendo? E a gente marcou tudo isso com a Raipiranhas, só que na época foi, tipo assim, eu não tinha grana pra botar nelas, tá ligado? Mas tudo aquilo que a gente tava botando na mão, tava dando certo, entendeu? Então assim, ó, a gente não vai querer um real de vocês, vamos construir uma parada, tá ligado? E eu tinha várias coisas na minha mão, que eu, do meu corre, frutos que eu construí, que eu, que eu botei na mesa, que eu falei assim, eu vou usar isso aqui pras produtoras, pras produtoras, pros meus artistas, então, contato com fotógrafo, estúdio de filmemaker, é, tá ligado? Tudo isso, tipo, agregando, se tiver que pagar 300 conto, 400 conto, eu bancava, eu fazia, eu comecei a, 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 não investir nas minas, mas tipo, a correr pelas minas, assim como se fosse um trampo meu, tá ligado? E aí, no, no, no meio dessa parada, a gente fez a música, fez a parada, a Andressa brigou com a Natália, tá ligado? Se falaram, tiveram problemas, porque antes disso, tava no período, eles estavam gravando o clipe, elas arrumaram um cara pra empresariar elas, tá ligado? Esse cara ia ser o MC Kevin, o MC Iggy e o, e o Kiko Latino, e o MC PH, também, tá ligado? Ah, sou uma empresária, não sei o que lá, e pegaram as minas, isso na minha visão, tá? Entendeu? O que eu vivi com elas. Só pode contar do teu ponto de vista, né? Elas começaram a tretar entre si e, e a querer se separar, tá ligado? Por conta de briga de ego delas, tá ligado? E aí, qual que foi a parada, mano? A Andressa é a mina que canta, é a mina que, tipo, tem uma voz da hora, tá ligado? A presença. Só que a Natália é a mina da atitude, é a mina que monta o bagulho, que dá as caras, tá ligado? Que é porra louca, que a galera se identifica com ela, tem uma persona maneira, tá ligado? E aí, mano, teve um belo dia que elas tretaram, que a gente tava na casa do Caio Passos, a Natália meio que, quase que, convulsionou, porque a Andressa tava ignorando, a Andressa recebeu uma proposta desses caras. Os caras falam assim, você não precisa da Natália, o bagulho é você, tá entendendo? Então, tipo, numa dessas, antes de rolar esse ponto, já tava rolando treta entre eu e elas, porque, tipo, eu era o cara que, mano, eu combinei com vocês três horas, vocês têm que estar três horas aqui. Aí uma não tava, aí uma tava muito louca, aí uma não tava, então já, no começo já tava girando um tipo, vocês querem fazer isso aqui com seriedade ou vocês querem, tipo, gastar o meu tempo, entendeu? E aí começou a misturar essa amizade que eu tinha com a Natália, porque a Andressa é uma mina que veio do nada, tá ligado? A mina veio depois, pegou de paraquedas, elas se juntaram ali, bateram a vibe, e hoje teve essa parada. Então, o resumo da ópera, tá ligado? É que rolou várias tretas entre elas e entre eu e elas, e até então eu tinha um acordo, eu falei assim, ó, eu não vou mais trabalhar vocês, já deu, pra gente não estragar a nossa amizade, Nath, vai com o Kiko Latino, vai lá fazer essas paradas de vocês, e a gente grava aqui, entendeu? A gente grava aqui no meu estúdio, a gente grava com o Caio, a gente faz os bagulhos aqui, só que eu não vou cuidar da carreira de vocês, tá ligado? Nisso, um belo dia, o Kiko Latino começa a falar pra mim que ele quer registrar a música no nome da mãe do Kevin. Ué? Agora, me responde o que a mãe do Kevin tem a ver com a música. Eu nem entendi nada já. Tá ligado? E tipo assim, mano, eu tenho print de tudo isso, tá ligado? Eu tenho todas essas paradas, porque é o seguinte, o cara veio me ameaçar, o cara veio falar que eu tava se metendo no bagulho dele, ele falou assim, mano, o bagulho dele, amigão, a música é minha, pra começo de conversa, entendeu? Não sei se você sabe, a música é Raipirã, Asfit Ferribeiro, eu escrevi a música, a obra é minha e o fonograma é meu, porque eu gravei, eu produzi, o Caio produziu, a nossa produtora fez o bagulho, tá ligado? Então, tipo, eu fui contar pra Natália, eu falei assim, mano, por que que o cara, eu fui perguntar, eu queria entender, não tava achando que o cara tava fazendo alguma coisa, eu tinha um relacionamento da hora com o Kiko, entendeu? Ele vinha lá no estúdio, pá, gravava os bagulhos, sempre muito maluco, né, que o cara é um completo xarope, tá ligado? E aí, tipo, ele chegou e queria registrar a música, eu fui falar pra Natália, mano, o que que tem a ver essa música? Ela não sabia, ela foi perguntar pra Andressa, foi perguntar pra ele, do nada o cara me mandou uma mensagem, ô, seu playboy, que que você tá se metendo no meu business, não sei o que, ela, do nada o cara mudou comigo, tipo assim, há 24 horas atrás, o cara tava mandando, Yo, Faye, my nigga, cara, tipo, desse Brasil, que é gringo, tá ligado? Yo, bro, come on, man, yo, my nigga, Faye, tá ligado? What's up? E, tipo, falando mó nesse naipe comigo, aí o cara começou a me ameaçar, mano, o que que você tem a ver com isso, não sei o que lá, e aí o cara falou assim, mano, mas eu só quero questionar o porquê que a mãe do Kevin tem a ver com isso, tá ligado? Aí, irmão, misturou tudo, porque os caras eram a cúpula deles, tá ligado? É os caras ali, fechados, que na cabeça deles, eles são os empresários da Raipiranhas, eles iam pegar elas, iam fazer elas, porque a música era da hora, entendeu? Que iam amarrar no contrato delas, enfim, acabou que rolou um puta de um bafafá, terrível, e eu tretei com as mina, tá ligado? Porque o bagulho foi além, aí fui falar com a mãe do Kevin, aí a mãe do Kevin trocou ideia comigo, e o Kiko começou a manipular todo mundo, aí ele manipulava a cabeça da Andressa, aí as meninas ficaram separadas, tá ligado? Tipo, um período. E aí o Kiko botou a Andressa pra fazer música com o mano do Charlie Brown lá, tá ligado? Tipo, botar a mina num hotel, tipo, comprar a cabecinha da mina, tipo assim, ah, eu sou seu empresário, toma aqui um estrogonofe, uma batata frita, droga e bebida todo dia, e eu sou seu empresário, tá ligado? E tipo, mano, era isso que os caras faziam, e aí isso começou a, tipo, mano, eu comecei a arrumar intriga com alguns caras, tá ligado? Desses que eu citei o nome, porque os caras me trombavam loucão no rolê, e aí uma vez esse MC Iggy veio falar bosta pra mim, tipo assim, é, cadê o dinheiro que você ganhou dessa música, que você tem? Você me deve dinheiro, tá ligado? Aí eu, quem é você, maluco? Eu te devo dinheiro, o que você fez em alguma coisa, mano, tá ligado? Então, tipo, eu sempre fui um cara que fugi de treta, mano, tá ligado? Eu, quando eu começo a falar isso, eu começo a ficar nervoso, eu começo a querer resolver os bagulhos de uma outra maneira, tá ligado? E começou a acontecer essas situações de os caras pintarem o bagulho na cabeça deles, e eles me tirarem como se eu quisesse, tipo, sei lá, irmão, porque nenhuma matemática bate, tipo assim, a música é minha, eu gravei o bagulho, eu produzi, o cara não tava querendo me pagar, eu cobrava na época 400 conto pra mixar e masterizar o som, tá ligado? O cara queria, porque queria pagar 200, e não me pagava, tá ligado? E tipo assim, mano, é um meio que assim, os caras falam muito, irmão, fala muito, e aí rolou esse bagulho, ele se registrar, não sei o que a mãe do Kevin tinha que ver com isso. Eu ia perguntar isso agora, pra concluir a história, o que que a mãe do Kevin fez? Mas rolou treta, que o MCG veio me mandar mensagem, mãe do Kevin veio me mandar mensagem, na época, eu expliquei tudo pra Natália, na época a Natália não tava se falando com a Andressa, a Andressa ignorava ela, tá ligado? A Natália convulsionava na casa do Caio, ficava desesperada, tipo assim, ela não me responde, eu não sei o que, vou fazer as coisas sozinha. Aí eu cheguei a pegar a Natália, isso foi o que mais me frustrou, mano, porque isso, se a gente ouvisse conselho de mãe, era outra parada, a minha mãe falava, mano, deixa essas minas, velho, deixa elas tretarem, você não tem nada que ver com isso, só que eu vi o que a Andressa e a galera do lado de lá tava fazendo com a Natália, que era minha amiga, e achava que era um absurdo, mano, tá ligado? E pulei na bala da Natália, e olha que bagulho louco, pulei na bala, arrumei confusão com todo esse lado de cá, expus toda uma parada, o que que a Natália fez também? Por quê? Tá ligado? Pulou no barco depois, voltou atrás, tá ligado? Recebeu, arrumou uma outra produtora, que é a produtora que eles trabalham hoje, tá ligado? Aí eu fui, arrumei confusão com o dono da produtora, tá ligado? Com o dono da Love Funk, entendeu? Na época, porque tipo assim, tudo, irmão, eu vesti o personagem do empresário, eu comecei a lidar não com os problemas do Ferribeiro, mas com os problemas do Caio Passos, com os problemas dos clientes, tá ligado? Até que lidar com jogo de interesse de um monte de gente, você tá entendendo? E isso foi muito foda. Só por isso você já merecia um lugarzinho no céu pra descansar. Puta que pariu. Que porra de céu, tá maluco? Um pedacinho no céu só pra descansar quando vier. No céu, se Deus quiser, só no jatinho, viu? Diante desse depoimento aí, desse desabafo, desse desabafo, a gente agradece a tua presença, Fê. Demais, cara. Obrigado por ter liberado esse tempo. Muito obrigado. Desculpa pela dor de cabeça, desculpa pela... Imagina, cê é louco. Você, quem tá vendo a gente não sabe, o Fê tava esperando a gente ali fora. Muito obrigado pra gravar. Fê, de coração, te desejo sucesso. Caralho, caralho. Não na parte, não só na parte profissional, musical, mas na parte artística, empresarial, tudo. Porque você é uma pessoa completa. E muita paciência pra lidar com esses loucos. É, mano, agora eu vou dar uma pausa aí nesse lance de produtora, de várias, vou focar, não me peçam feats, mano, não me... Tá ligado, mano? Não sabe pros amigos que eu conquistei, queria mandar um abraço pro MCDD. Do canal, manda aí. Sem palavras, mano, DJ Milk, Mabits, meu produtor, tá ligado? Demais. Bom, você merece toda a paz que você... É isso. Você há de vir, há de encontrar. Fê, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu todo mundo aí que tá assistindo, não deixa de comentar, de seguir nós nas redes sociais aí. Por favor, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Ferribeiro Music no Instagram, 7773 no YouTube, que é o canal da produtora, que eu tô lançando tudo. Aham. E é isso, mano, Ferribeiro no Spotify, segue no Spotify, é bem importante. Boa. E mano, ouve as músicas que eu vou falar um pouco sobre tudo isso, na letra, na melodia. Logo, logo então temos novidade. Lançamento. É. Muito bom. Espetacular. Bom, Brian, como de costume. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau pessoal, valeu. Eu erro o finalzinho do negócio. Mas tá indo bem, tá melhor. Tá melhor.